Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Senna, trazendo mais um vídeo de gameplay para vocês E hoje pessoal, voltamos aqui no jogo Roblox para dar continuidade a nossa casa galera, isso mesmo E desta vez galera, a gente juntou um milhão de reais gente, isso aí Galera, mas antes pessoal, vai deixando o teu like, compartilha este vídeo para todos os seus amigos E se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma força, colabora com a gente Pois a gente está tentando chegar a meta de 200 inscritos até o final do mês galera Então pessoal, nos ajude, compartilhe e se inscreve galera, que a gente estamos juntos tentando trazer o melhor conteúdo para vocês sempre Sem mais delongas pessoal, vamos para o vídeo E certo pessoal, vamos ver aqui o que a gente tem de bom, vamos ver aqui atrás da nossa casa Temos bastante coisa galera, para fazer ainda Eu juntei bastante dinheiro para ver se a gente consegue fazer tudo que a gente poder comprar Mas galera, eu estou vendo já aqui que essa aqui vai ser a última item que a gente vai fazer Olha o preço galera, meu Deus do céu gente Nós temos bastante coisa, mas a gente vai começar lá na frente galera Pois ainda tem aquela setinha lá, nos recomendando comprar, beleza pessoal Deixa eu ver primeiro aqui Opa, eu acho interessante galera, o que vocês acham de comprar? Ah, vamos comprar, vamos comprar Vamos gastar dinheiro nesse jogo hein gente Vamos ver o que é Olha galera Pera, uma árvore muito bonita Vamos comprar aqui o nosso banco Para a gente ficar Ué Fugou Ué Pera, deixa eu ver Fala gente, a gente buga sentado nesse banco Beleza gente, vamos comprar então aqui Ah, uma lâmpada Não sei o que é lâmpada Ah, uma iluminação da nossa casa gente Que massa Vamos comprar mais uma lâmpada Deixa eu ver onde a gente pode comprar mais Beleza, apareceu aqui do lado Mas temos esses dois itens que eu não me lembro de ter Lockdown Ah, é lock Não, lock doom É fechamento de porta Ah, galera Então a partir de agora a gente pode Olha, você pode controlar a sua casa no painel Beleza Aí gente então galera Vamos poder trancar nossa porta para ninguém entrar Que massa gente, que massa Temos mais duas coisas Eu acho que isso aqui Uma shield Galera, o que é isso? Uau, olha aí gente Colocamos uma, tipo uma proteção na nossa casa Gente, tá ficando muito massa Vamos ver aqui Ó Uma shield Uma proteção Ah, aqui é para a gente voltar Beleza Aqui a gente volta para a nossa Para a pintura Para fechar a porta Deixa eu apertar aqui Isso Ué Ah, deixa aí por enquanto aí Depois a gente olha bem direitinho Beleza galera Temos carro ali também Vamos comprar Um jardim Olha galera Como ficou bacana a nossa casa Meu Deus Vamos comprar mais essa lâmpada Beleza Já comprou mais essa lâmpada Mais uma lâmpada Show de bola Vamos comprar então Mais uma lâmpada para a nossa casa Galera E ô Lampadazinha Cara gente Deixa eu ver Eu acho que por aqui Vamos comprar o Eu acho que é um lago Não sei galera Como o nome disso Isso pessoal É um lagozinho Que bacana Como a nossa casa está bonita Vamos pegar o resto Esse dinheirinho aqui Olha como está ficando Perfeita A nossa casa Vamos entrar Olha galera Eu acho que a gente está pertinho De completar Todos os itens Pessoal Estamos pertinho De completar E pessoal Vai deixando o teu like Compartilha esse vídeo Para todos os seus amigos Galera Como vocês viram No começo do vídeo A gente vai conseguir Chegar aos 200 inscritos Vamos continuar comprando Pelo jeito Mais lâmpadas Olha o cara aí na minha casa Rapaz Sei não viu Vamos comprar lâmpadas Ah nem pode entrar Tu viu galera Como era aquela proteção Eu ativei E a galera não pode mais Entrar na minha casa Que bacana gente Vamos então comprar Vamos comprar mais lâmpadas Beleza Vamos comprando aqui Mais e mais lâmpadas Para colocar na nossa casa Para iluminar Pois realmente estava precisando De uma boa iluminação galera Isso aí Deixa eu ver O que a gente vai poder Comprar mais Gente Se você está gostando Se você gosta desse jogo Quer ver todo do começo Galera Vai estar aparecendo Um card aí em cima Mostrando desde o início Pois essa aqui É a terceira parte do vídeo E eu acho que será A última Não sei ainda Mas vamos comprar Um carro Para a gente galera Olha aí galera O nosso carrito Gente Opa Não dá para trocar não Interessante Que no outro vídeo A gente já mostra um carro Mas eu acho que foi um evento Eu acho que isso aqui é o carro Realmente do jogo Então Deixa eu ver o que a gente Vai poder mais comprar Né gente Um carro ali Lá fora A setinha está pedindo Para a gente comprar aqui fora Então Vamos comprar uma Uma fogueira Será Eu acho que é uma fogueira Isso pessoal É uma fogueira Para a gente chamar os amigos Para conversar Isso aí pessoal Olha Dá até para a gente apagar a fogueira Muito muito bom Massa gente A gente pode apagar Ligar a fogueira Vamos comprar o próximo Eu acho que é uma piscina Pela cor Eu acho que é uma piscina gente Olha aí a nossa piscina Gente Uhul Que massa A gente pode tomar um banho Aqui Muito muito bom Galera Isso aí gente O próximo item vai ser Um jardim Alguma coisa Deixa eu ver Vamos ver o que é Olha galera É um espaço Um sofá Para conversar no jardim Cara Quem não queria ter isso em casa Hein gente Meu Deus Que casa gente Beleza Está faltando aqui no jardim Só aquela dali Está muito caro Gente Muito caro A gente não tem dinheiro Mesmo a gente tem bastante dinheiro aqui Mas a gente não tem né Como É Como comprar Beleza Vamos poder comprar um carro novo Vamos comprar aqui um carro novo Vamos ver o nosso carrinho novo Uau Gente Olha Eita Tem um super carro De 800 mil Gente Eita Que está caro Mas vai dar certo Deixa eu entrar aqui Com uma droga Ai Não consigo entrar Não é essa que eu entrar aqui não Deixa eu entrar para o outro lado Gente Deixa eu ir Deixa eu ir aqui Boa Beleza Uai Meu Deus do céu gente Olha isso A velocidade Vala Jesus Segura 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 Bora gente Bora Bora Vai dar certo Uhul Vamos passear com o nosso carro Gente Esse carro está muito lindo Gente O que vocês estão achando desse carro Gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu pessoal Olha aí Voado gente Chegamos a 70 80 por hora Muito rápido E até difícil de controlar Gente Eu estou até com dificuldade de controlar Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos devagar Passeando na nossa cidade Beleza Vamos deixar nosso carrozinho aqui na nossa garagem Vala mano Vala Eu não consigo guardar gente Nosso carro Não Fecha não Vai ficar aí fora Eu acho Vai ficar aí fora Vai ficar aí fora Meu Deus do céu E aí E aí cara Beleza Tranquilo Show de bola É nóis Deixa eu comprar Meu Deus gente Ainda falta muito Muito dinheiro Deixa eu ver galera Se vai aparecer algum Algum item a mais Para a gente comprar né Pelo jeito não galera Só está faltando aquele dali É Eu acho que só está faltando Esse daqui Que é Gente Olha o valor Tem esse Não 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 Deu me livre Deu me livre Vamos fechar galera Olha Vamos mudar a cor da nossa casa Beleza Deixa eu mudar um pouquinho A cor da casa Boa Isso aí Vamos colocar É Eu acho que a cor que estava Eu acho que ficou a mais bonita Não sei gente O que é que vocês achem Eu vou deixar isso aqui por enquanto Vamos mudar então um pouco A cor da frente Da nossa casa E não sei Ah Eu vou deixar essa primeira E o chão né Olha se está Está bonito Não sei O que é que vocês acham É Eu vou deixar esse último aqui Gostei Gostei E deixa eu ver galera Vamos colocar esse shield Eu não tinha ativado o shield Né Eu não sei Eu acho que Ainda falta um né galera Estranho Mas tudo bem A gente não liberou o último Talvez seja quando a gente completar Tudo que está faltando aqui na nossa casa Né gente E Deixa eu ver Olha galera Ficou um negócio em volta da nossa casa Ah galera Entendi E a porta fechada Para ninguém entrar na nossa casa E esse shield É para ninguém entrar No terreno da nossa casa Boa gente Muito Bom Muito bom Muito bom A setinha está na nossa garagem Gente Para comprar aquele carro Super carro Mas a gente ainda não tem dinheiro suficiente Para comprar ele Então a gente vai ter que juntar Pelo jeito Dinheiro galera Vamos guardar nosso carro A gente vai juntar o suficiente Para poder pelo menos comprar Este carro aqui galera Esse carro Esse super carro Beleza A gente vai juntar um pouco mais de dinheiro Para a gente ver se a gente consegue comprar Né Para ver se a gente consegue Ah E O último lá galera Eu acho que a gente não vai conseguir Porque é muito caro Mas a gente vai voltar Já Já Com o dinheiro No carro Hein Beleza Gente Já chegamos aqui Já temos 900 mil reais Juntei um pouco mais de dinheiro Deixei com as proteção Aí né Para a gente poder Para ninguém ficar incomodando a gente E Vamos então pessoal Começar né A comprar Vamos comprar o carro lá Mas antes pessoal Deixa o teu like Compartilha este vídeo Para todos os seus amigos E se inscreve no canal galera Se inscreve no canal Para nos ajudar Vamos ver Comprar o nosso super carro Tantantantam Que que é isso galera Olha essa perfeição Não galera não Merece o teu like este carro Não merece não gente Merece o teu like gente Meu Deus cara Vamos testar este carro Eita meu Deus Vamos lá O carro é muito rápido gente Que que é isso Olha Vamos lá meu Deus do céu Vamos passar com ele aqui na cidade gente Uou Eita Bati no porte Deixa Vem cá Vamos lá Vamos ver quanto ele vai Olha gente A velocidade desse carro Velho Que que é isso Olha olha Vamos lá Ha Meu Deus Olha isso cara Que é muito rápido Este carro gente Até para controlar é ruim E aí cara Beleza Gostou do meu carro aí ó É nóis Vamos lá Vamos andar pela cidade A nossa casa A nossa casa está com proteção Vamos ver o fundo da nossa casa Como está ficando A casa dos outros Ai meu Deus do céu Que que foi isso gente Nosso carro deu um cambalhota em roxeda Deixa eu ver Deixa eu ver É Daqui na nossa Eu acho que a nossa está junto com Igual do pessoal né Porque Está difícil galera Juntar muito dinheiro daquele ali Para comprar aquele último item Meu Deus do céu Como está É caro gente Como é caro Vamos andar Vamos passear aqui na cidade gente Vamos testar nosso carro Ver se o carro é bom mesmo Ver se o carro Uai Cai Errei Isso cara Olha Toda torta Nasceu aqui num Parte errada gente Parte errada Beleza gente Beleza Vamos estacionar nosso carro Meu Valeu a pena galera Juntar bastante Ele comprar um carro Muito bom galera Muito muito bom Para a gente Beleza Vamos deixar ele aqui Bonitinho Cara Que incrível gente Que incrível Ai gente Pelo jeito Vai faltar Ficar faltando Apenas galera Aquela árvore Aquela árvore Está cara E está até a setinha nela Gente Eita gente Meu Deus Vamos ver O que vai ter aqui Deixa eu ver É uma garden Estude Ai gente É muito Olha isso Meu Deus do céu Dos dois mil Roblox Não 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 Dá certo Não Gente Dá certo Não Meu Jesus do céu Vamos encerrar o vídeo aqui Porque galera A gente não tem dinheiro A gente não tem dinheiro Galera Pois é isso ai galera Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado bastante Desse vídeo Pois a gente gastou muito dinheiro A gente juntou bastante também Galera Demorou para gravar esse vídeo Então galera Vai deixando teu like Se inscrevendo ai no canal Galera Ativa o sininho de notificação Para você ficar sempre por dentro De todas as novidades E compartilha galera Esse vídeo para todos os seus amigos Para nos ajudar a chegar Na meta de 200 inscritos Galera Dá aquela força para a gente Para a gente trazer sempre melhores e melhores Vídeo para vocês Muito obrigado Você que assistiu até aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu